Amor E ele que chega cantando, ouvindo, pedindo entrada no coração, o nosso amor Já tem um patente, tem marca registrada, e é amor que a gente sente Eu gravo até em disco, todo esse meu carinho Todo mundo vai saber, o que é amar certinho Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem volado Direitinho, pra nós dois, foi ou não foi Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem volado Direitinho pra nós dois Amor Sorrindo, pedindo o coração, o nosso amor já tem um patente Eu gravo até em disco, todo esse meu carinho Todo mundo vai saber, o que é amar certinho Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem volado Direitinho pra nós dois, foi ou não foi Esse tal de amor não foi inventado, foi negócio bem volado Direitinho pra nós dois E aí 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 E aí